Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao relator, o deputado Rodrigo Barcelá, que juntamente comigo fizemos uma verdadeira cirurgia, porque originalmente apresentado em abril, esse projeto tinha alguns vícios de imposto de funcionalidade que precisam ser corrigidos. Eu apresentei esse projeto, 2274, depois de tomar conhecimento que funcionários do mundo offshore, na base de campos, eles estavam sendo obrigados a cumprir quarentena nas cidades e se desibar de suas plataformas, quando deveriam cumprir esse período, nos municípios onde residem, que é o translado por helicóptero, feito em Macaé, Farol de São Tomé, Vitória e Itanhaém. E hoje já são uma população de mais de 25 mil pessoas, quase 900 casos de Covid nas plataformas. Então, nós estamos falando de um universo muito importante para o Estado do Rio, que a continuidade é fundamental para a nossa economia, onde existem mais de 120 empresas operando nesse contingente de 25 mil trabalhadores. Mais de 300 embarcações, mais de 300 embarcações de apoio e quase 140 plataformas, entre plataformas e navio em plataformas. Vejam vocês, queridos colegas, se houver uma contaminação do mundo offshore, as cidades de desembarque terão seus leitos de hospitais ocupados por esses funcionários, retirando o direito dos moradores que residem nessas cidades, de conseguirem uma base. Além disso, é desumano obrigar o funcionário offshore a cumprir a sua quarentena ou fazer seu tratamento sintético longe de seus familiares, uma vez que ele já fica ou 14, ou 25, ou 28 dias em quarentena apostada pela natureza do seu ofício, independente da empresa onde ele trabalha. Esses funcionários de offshore têm características epidemiológicas singulares, eles precisam trabalhar em equipe, não tem condição de trabalhar separado, como a gente fala, num espaço de um, meio, dois metros, porque tem que segurar lá, dois, três, quatro, observando, trabalhando juntos. É uma situação diferente. E eles sofrem muitas pressões de trabalho em função da produção e da necessidade de evitar acidentes. Assim, eles vivenciam altos níveis de estresse, têm alta prevalência de hipertensão arterial e vários distúrbios do sol. Portanto, a gente vai precisar um pouco da nossa atenção, já que estamos discutindo projetos de grande valia, nesse momento, dessa contaminação desse vírus maldito. E, considerando que esses trabalhadores fazem parte de um contingente que produz a maior riqueza do nosso Estado, eu peço aos meus pais que votem favoráveis para essas providências que nós podermos dar condições humanas e trabalhar no sentido de que eles fiquem curados. Obrigado, Sr. Presidente.